O evento de inauguração do novo espaço foi realizado na manhã desta sexta-feira no bairro Maitá, em Tubarão. A solenidade marca o início das atividades do primeiro laboratório de segurança de produtos do Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Estiveram presentes na ocasião autoridades do município, do estado e até mesmo do Inmetro Nacional. Nós estamos muito contentes com o que está acontecendo em Santa Catarina, que é um estado diferenciado e que o Inmetro tem dado uma resposta à altura do que nós imaginávamos e pretendemos avançar mais. Por exemplo, quando o Inmetro foi criado lá no início, ele tinha um objetivo, que era melhorar a qualidade dos produtos para exportação. Acabou que hoje é um grande defensor do consumidor. Então, uma coisa boa para nós consumidores, para todos os catarinenses e, obviamente, que temos que agradecer ao governador Jorginho e também ao Alexandre e à equipe toda do Inmetro pelo trabalho que realizam em defesa do consumidor. Neste primeiro momento, o laboratório tem como foco a segurança de artigos infantis, já que os acidentes com brinquedos estão entre as causas mais comuns de morte de crianças no mundo. Além da segurança de materiais elétricos, sendo que mais da metade dos incêndios em edificações do Brasil são decorrentes de irregularidades na fiação elétrica. E, por fim, a avaliação de metais pesados em bijuterias que são comercializadas no estado. É um laboratório que vai atender todo o estado de Santa Catarina, um laboratório que a gente está chamando de segurança de produtos, porque, justamente, nós vamos começar fiscalizando fios e cabos elétricos. Já é um produto que é fiscalizado no campo, mas agora a gente vai poder fazer ensaios para verificar o teor de cobre, para verificar o diâmetro, ensaios que vão dar suporte às equipes de campo para que a gente possa fazer atuações mais assertivas. Vamos também fiscalizar brinquedos, fazer alguns ensaios que não é possível fazer no campo durante o momento da fiscalização. A gente vai poder, então, trazer suporte técnico para as equipes e esse laboratório de tubarão vai atender não só a região aqui da Morel, mas como todos os estados. Então, se nós encontrarmos produtos de irregularidades ou com indícios de irregularidade em Chapecó, em Joinville, eles vão ser coletados e vão ser trazidos para cá e a gente vai poder ajudar não só outras cidades do estado, mas também vamos poder ajudar nossos parceiros do Rio Grande do Sul, do Paraná, que porventura necessitem. Todos esses produtos que nós estamos falando aqui, quem vai comprar, muitas vezes compra e não está dentro das especificações que a própria legislação exige. Então, numa época em que o consumo aumenta por causa das festas natalinas, é o momento apropriado para começar esse trabalho aqui em Tubarão, através desse laboratório que vai ser um grande ganho para todos nós. Futuramente, a intenção do Inmetro é conseguir ampliar a gama de produtos que serão avaliados no local. A gente procura estudar muito a questão regional, então, por exemplo, nós inauguramos recentemente um laboratório em Chapecó para fazer a avaliação de medidores de umidade de grãos, porque é uma região que produz muito grão, né? Então, a gente está olhando essas questões. Se a região aqui demandar por outros, como por exemplo, a gente sabe que tem fabricantes de copos plásticos aqui na região, Então, nós vamos poder também capacitar o nosso laboratório e nossos técnicos para também avaliar irregularidades em copos plásticos. A nossa intenção é que no próximo ano já começamos a estudar parcerias com outras entidades, como nesse laboratório nós tivemos parceria com a Qualifio e com a Sindicel, que nos doaram micromímetro, que são equipamentos que são utilizados, uma versão mais simples utilizada no campo para a gente verificar a resistência de fios elétricos, e depois um equipamento mais sofisticado no laboratório para a gente verificar, confirmar aquele indício de irregularidade. Então, a gente precisa de parcerias, né? É bom ressaltar que esse laboratório, ele praticamente vai sair custo zero para o Inmetro de Santa Catarina e também para o governo do estado, né? Todo o investimento está sendo feito pelo Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro Nacional e também por alguns parceiros. O Inmetro de Santa Catarina e o Inmetro de Santa Catarina